Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questãozinha aqui, caída na FEI em São Paulo, vestibular em São Paulo. Ele fala o seguinte, o domínio da função f de x igual a 3x mais 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado menos 5x mais 4 é dado por, aí vem as opções aqui, Bom, o domínio de uma função é o conjunto de valores de x para os quais a função existe, para os quais eu tenho a função. Bom, é sempre mais fácil a gente responder a pergunta contrária. Quando é que eu não terei essa função? Essa função não vai existir se, primeiro, essa raiz quadrada não existir. Quer dizer, para que eu tenha a raiz quadrada, eu preciso ter o radicando, a expressão aqui dentro, maior ou igual a zero. Então, x2 menos 5x mais 4 deveria ser maior ou igual a zero. Só que se ela for igual a zero, eu deixo de ter a função, porque denominador zero a função não vai existir. Então, está descartado a igualdade. Eu passo a ter apenas o que? x2 menos 5x mais 4 maior que zero. Então, o meu problema passou a ser resolver essa inequação de segundo grau. Essa inequação de segundo grau, as raízes dela é facilmente obtida se você fatorar esse trinômio, né? Então, x2 menos 5x mais 4 é o mesmo que x menos 1 que multiplica x menos 4. Então, a gente vê facilmente que as raízes serão 1, x igual a 1 e x igual a 4. x igual a 1, anula aqui. Então, é raiz. x igual a 4, anula aqui. Nós sabemos que para valores fora do intervalo das raízes, ou seja, a direita de 4 e a esquerda de 1, eu tenho o mesmo sinal de A. Então, a função é positiva aqui e é positiva aqui. E para valores dentro do intervalo das raízes, a função é negativa. Como você precisa que ela seja maior que zero, positiva, nós teremos duas regiões, dois intervalos, x menor que 1 ou x maior que quem? Maior que 4. Então, a opção correta seria a letra C. x tem que ser menor que 1 ou x maior que quem? Maior que 4. Todos os valores de x à esquerda de 1 e todos os valores à esquerda de quem? À direita de 4. Tá bom? Minha gente, espero que tenha ficado claro. Continue nos prestigiando, divulgando o nosso canal, que está crescendo aos pouquinhos. É um prazer sempre estar ajudando a vocês. Tá bom? Um grande abraço, deixe suas observações e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.